Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Clique Coisas O que vocês estão fazendo? Pensamos que você estava dormindo, pai. Como é que eu posso dormir com dois ladrões de doces rondando por aí? Deixa a gente assistir Dragon Tales, por favor. É, claro, claro. Qual deles liga a televisão? Querido, você acabou de abrir a garagem. Ah, eu só estou me antecipando. O que aconteceu com os velhos tempos quando a gente apertava um botão e a televisão ligava? Os Odóios têm um controle remoto universal. Ele controla tudo. Isso facilita muita vida de gente velha como você. É, então vivo os Odóios. Mamãe, a casa na árvore. Eu não sei. Pergunta para o papai. Pergunta para o quê? Será que um dia você terá tempo de terminar a casa na árvore? É, papai. Faz dois meses que você parou a casa pela metade. Olha, é... Eu vou terminar. É que tem muita coisa acontecendo no trabalho agora, sabe? Mas assim que eu terminar, eu vou fazer isso, eu prometo. Tenham paciência. Papai! O senso está lutando com o papai de novo. Ah, não. Isso não é luta, não. É uma coisa que vocês só deverão saber daqui a 10 ou 30 anos. 10 para você e 30 para você. Michael, a gente se vê à noite na competição de natação? Natação? Ah, eu tenho que ir. Claro. Ah, eu estou brincando. Eu vou, tá? Tá bom, eu te amo, Michael. Te amo para todo o sempre. Senhor Newman! Kevin O'Doyle, é sempre um prazer te ver. Que som o senhor tem nessa sua porcaria de carro azul? Olha, sabe que eu nunca notei, Kevin? Bom, o som do meu pai é um MP3, tá? O som do seu pai é um Jag 3, é muito grande. Não, eu disse que... Não foi isso que eu disse, não! O som do pai dele é um Jag 3! Uhul! Paga logo esse negócio e vambora! Bom dia, Sr. Newman! Bom dia, Sr. Newman! Oi! Bom dia, Sr. Newman! Bom dia, Sr. Newman! Bom dia, Sr. Newman! Bom dia, Sr. Newman! Ai, Alice, eu fiquei preso no trânsito durante uma hora e meia. Quando é a reunião? Já começou. Como é que é? Posso ir ao banheiro? Vai no banheiro, eu já disse que não precisa me pedir. Bom, o interessante, Príncipe Habibu, é que as normas de construção em Manhattan vão nos permitir... Ah, Marco! Ah, desculpe o atraso. Algum imbecil estacionou um Lamborghini vermelho na minha vaga, sabe? O Príncipe Habibu tem um Lamborghini vermelho. Ah, Lamborghini vermelho? Não, eu quis dizer Ferrari Azul. Ele é um dos seus sócios? Na verdade, Michael é apenas um associado, mas é um dos nossos mais brilhantes jovens arquitetos. Obrigado. Pode explicar para a Vossa Majestade como é o nosso projeto, Michael? Será um prazer. Príncipe Habibu. Habibu. Príncipe Habibu. Habibu, eu pensei que tivesse dito isso. Quando o Sr. Amor me explicou o tipo de homem que o senhor é, um visionário que se orgulha da originalidade, eu disse a mim mesmo, vamos desafiar as convenções e redefinir a elegância. E então eu apresento o seu restaurante. E onde é que fica o bar? O bar. O bar está aqui. O bar está aqui. Bom, a cascata de água... Faça o bar mais comprido. Tá bom. Podemos... Podemos avançar um pouco no pátio? Não, não, não. Nada de pátio. Faça o bar mais comprido para o príncipe Habibu. Tá. Tá. Ainda está coçando? Já passou. E bonha um grande ralo no chão para os concursos de camiseta molhada. Ah, está brincando, né? A água dos seios precisa ir para algum lugar, Michael. Vamos eliminar o pátio e prosseguir. Ah, aqui está o ralo. O que é isso? Adorei. É simplesmente incrível. É? É. Então, basicamente, o senhor quer que eu projete um bordel árabe. Como se atreve a comparar o restaurante com garçonete só de calcinha com um bordel? Essa ideia não tem nada a ver com o príncipe. Mas o que é isso? É um aleosto diesel. Eu não quis desrespeitá-lo, príncipe Rubi. É rouba boba. Habibu! Habibu! Rouba boba é nome de esticlete. Príncipe Habibu não é esticlete. Príncipe Habibu, nós vamos a eu. Farei o que o senhor quer. Sala do senhor, hein? Espero que você não demore muito para acertar aquilo no pátio, Michael. Ah, vou ter muitos outros meses de junho na minha vida. Está vendo aquele estacionamento lá na rua 56? Sim. A Watsuhita está querendo derrubá-lo para construir um hotel de luxo. Você fechou o negócio? Ainda não. Só estou precisando de alguém que pense em uma proposta de projeto. Está interessado? Claro que eu estou. Eu vou passar o fim de semana do feriado de 4 de julho com as crianças e quando eu voltar eu começo. Ótimo. Passe um ótimo 4 de julho com as crianças. O Swartzon vai fazer. Não, não, de jeito nenhum, não. Não dá para esperar 3 dias. Michael, os caras são japoneses. Eles nem esperam o peixe cozinhar. Eu vou tentar falar com a minha mulher. Ótimo. Te encontro depois para um happy hour com o príncipe Rabadabado. É, meu filho tem uma competição de natação hoje à noite e eu tenho que ir lá. Não, não, não. Eu estou brincando, tá? Tá tudo bem. É isso aí, muito bem. Muito bem, meu filho. Você foi ótimo. Você não é meu pai. É? Tem certeza disso? O quê? É, é brincadeirinha. Ele é meu pai mesmo. Vamos, vamos. Isso, Bram, você conseguiu. Querido, você foi ótimo. Nossa, você é metade homem, metade golfinho. Que incrível, hein? Você acabou de chegar, eu vi. Eu? Acabei de chegar? Como assim? O que você está dizendo? Eu vi você saltando lá de baixo e vindo até aqui, ó. Então é que a Estila, ele estava nadando. No estilo, fica quietinha. Ei, o bom é que o papai veio pra ver sua chegada. Ele não me viu chegar. Ele estava lá perdendo tempo com o Ping Wu. É, é, o que foi aquilo? Ah, o menino estava se afogando. Eu ia deixar ele morrer? Ninguém se afoga na minha piscina. Como vai, sou Bill Hurley, treinador do Ben. Deve ser o pai dele. Michael Speedo. Michael Newman, desculpa. Big Ben, você progrediu bastante, garoto. Não esqueça, com o braço direito, a cabeça vira pra cima. Com o braço esquerdo? A cabeça vira pra direita? É, eu sei. É que no final eu esqueci. Ah, mas tudo bem. Se você aperfeiçoar isso, com a sua força, as pessoas vão achar que você é meio golfinho. Verdade? Que gracinha. Alô? Sr. Amor? Bom, querido, vai devagar, não é uma corrida. É a segunda taça em cinco minutos. Ele continua comendo cada vez mais, parece uma draga. Não pode estar com fome ainda. É, ele não tá, não. Ele só tá fazendo o que o Michael faz. Isso tá me deixando louco. Tudo que o Michael anda fazendo ultimamente não é saudável pra ele. Ele vai acabar se matando. Ah, nós estamos falando de um prédio que identifica... Ah, essa é, essa foi forte. Desculpa, eu levei um susto aqui. Pai, quanto tempo mais você vai viver? Um minuto. Um minuto? Ô, pai, vai morrer em um minuto. Não, 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 não tô morrendo, não. Eu vou viver duzentos anos, é tempo suficiente pra nós dois? Você promete? Eu prometo, eu juro, vem cá. Desgraçados! Ei! Tem famílias aqui! Mais respeito, tá bom, idiota? Se não gosta, sai fora, o coroa! É isso aí! É melhor vocês não acenderem outro. Tá? Benjamin, Benjamin, o que é isto? Uma moeda. Bom, sua avó não me deixa tomar sorvete por causa da minha diabetes. É verdade. Mas, ela não me disse nada sobre esta gostosa moedinha. Olha só. Agora, bem rapidinho, por favor, contem até três, porque tem um gosto horrível. Um, dois, três. Três. Tá tirando com a minha cara? Primeiro ele está comendo como o pai, e agora está falando como ele. Ben! Nunca mais fale assim, viu? Desculpe, vovô. Como é que você faz isso, vovô? Um bom mágico nunca revela seus segredos. Desde que tinha a sua idade, o seu pai quer saber como eu faço esse truque. Não é mesmo, filho? Ei, Michael, com quem você está falando? O que é? Eu estou falando com o meu chefe, mãe. Fica calmo. Ah, é? Pergunta se ele não tem mais o que fazer. Sua família está aqui e você está ocupado. Minha mãe está mandando um abraço. Ou ele parece tão importante falando no seu grande celular importantão. Tá bom. Tá bom. Dorma um pouco. Obrigado, Sr. Lamer. Tá bom. Boa noite. Acabou? Dá para relaxar a água? Desculpa. É, isso é para você, coroa. Vocês me pagam. Vai, 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 vai. É, melhor vocês correrem mesmo. Na escola eu bati no pai de vocês, agora é a vez de vocês. Eu não detesto aquele homem. Muito bem, boa noite para os dois cowboys. Mãos ao alto, Pocahontas. Não, não, volta para a cama, tá? A Pocahontas não vai brincar mais. Vai, sobe. Você está ficando doente, xerife? Não, eu não tenho tempo para ficar doente, então eu não estou. Eu tenho que assistir esse documentário sobre arquitetura asiática. Alguma hora você vai precisar descansar, querido. Além disso, as crianças vão rir de você se desmaiar tentando montar a barraca no fim de semana. É, eu esqueci de te contar. Nós vamos ter que adiar um pouco esse acampamento. O Lamer me colocou num projeto que tem que ficar pronto até terça. Se eu não terminar, eu estou fora, então... As crianças ficaram falando em acampar com você o ano todo. Você acha que eu não sei disso? É que a cada escolha que eu faço, em tudo que eu faço, eu decepciono alguém. Então vê se não continua decepcionando as pessoas erradas. Meu amor, eu não fico fora bebendo, jogando ou atrás de mulheres. Eu dou um duro danado para que a minha família possa ter uma vida melhor do que eu sonhava quando era pequeno. E a única forma disso acontecer é participando das coisas. Então relaxa, meu amor. Mas o que é que é isso? Dá para vocês me darem tempo pelo menos uma vez? Droga! Os O'Donious têm um controle remoto universal e nós também vamos comprar um. Estou cansado disso. Quer que eu abra a garagem para você? Quero! O que é isso? 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 Aperma. Aperma, aperma e mais além. É aqui mesmo. Oi, amigo. Por acaso vocês têm controle remoto universal? Para curtir no tapete de banheiro. Para a televisão. Eu acho que não. Talvez para um cobertor? Tem controle remoto para cobertor? Desculpe, eu não trabalho aqui. Só estou esperando os meus amigos. Está brincando? Na verdade, sim, eu não tenho amigos. Quer ser meu amigo? Minha! Nossa! Cama. Cama. Banho. 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 Cama. Estou tão cansado da minha vida. Mais além? Estou tão cansado da minha vida. Estou tão cansado da minha vida. Estou tão cansado. Desculpa ter entrado assim. Vocês têm controle remoto universal aqui? Estou sentindo um cheiro de batata frita amanhecida. Desculpa. Provavelmente sou eu mesmo. Você sabe que fast food encurta a vida? É, eu ouvi dizer isso, mas do jeito como a minha vida está ultimamente, não é uma coisa tão ruim. Está procurando um controle remoto universal? É, eu quero um controle remoto que faça tudo por mim. Torne a minha vida um pouco mais fácil, mais rápida, menos complicada. Eu não deveria fazer isso, mas você parece um cara legal. Oh, alguém notou. Obrigado. Eu vou mostrar um controle remoto que acabamos de receber. Deve ser a mais avançada tecnologia que temos aqui na loja. Parece ótimo. E é o mais recente e melhor controle remoto. Nem está à venda ainda. Uh, então eu acho que os Zodóios vão morrer de inveja da minha avançada tecnologia. Eu não conheço os Zodóios, mas... sentiram muita inveja. É. Então venha comigo. Tá. Olha, é muita gentileza sua. Qual é o seu nome? Me chame de Morty. Morty, eu sou Michael Newman. Michael Newman. Eu vou abalar o seu mundo. Ah, tá bom. Muito mais além. Eu tenho que ser franco com você. Esse lugar parece maior visto de fora. É? Brincadeira. Aham. Coisas realmente novas. Vamos ver. Eu acho que está um pouquinho mais para cima. Isso. Ah, bem escondido. Olha, e a caixa? Não tem manual de instruções? Não é preciso. É só apontar, clicar e o controle se programa sozinho. Quanto é que custa isso? Porque eu não sou assim rico, entendeu? Para a sua sorte, ainda nem está no sistema de códigos de parra. Então, vou simplesmente dar para você. Oh, qual é a piadinha aqui, hein? Você está querendo que eu faça um striptease para você? Porque eu não jogo nesse time, não, tá? Ei, não seja ridículo. Então, por que é isso? Porque gente boa precisa de uma oportunidade de vez em quando. É? Aproveite. Então tá. Eu só tenho que te dizer uma coisa, Michael. Esse produto não tem devolução. E por que eu devolveria uma coisa que eu consegui de graça? Você não precisa disso. Você não precisa disso, hein? Você precisa de um doce diferente. Você resistiu. Vamos ver o que esse negócio faz. Olha, liguei a televisão sozinho. Que garoto esperto. Michael, eu falei com as crianças. Ah, é? E foram compreensivos quando contei que não acamparíamos no fim de semana. Ótimo. Eu disse que podiam trazer alguém para dormir em casa. Foi uma ótima ideia. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado por ser tão compreensiva nisso também. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Depois de você fazer todo esse trabalho, virar sócio da empresa... Aham. Acha mesmo que vai ter mais tempo para nós ou as coisas vão ficar ainda mais fora de controle? Espera aí, espera aí. Quando eu chegar nessa posição e for o chefe, milionário e muito importante, a primeira coisa que eu farei será contratar um bando de idiotas como eu para fazer todo o meu trabalho. Daí você, as crianças e eu poderemos fazer o que quisermos. Você só precisa me dar um tempo. Não me olhe assim, não. Eu só estou pedindo para você me apoiar um pouco. Tá? Olha, eu te amo. Vai dormir. Pensa nisso, Michael. Ah, tá bom. E para de comer doce ou então vai acabar pesando 180 quilos. Tá bom. Oh, 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 late baixo aí, oh. Tá todo mundo dormindo. Você tem que passear de novo? Por que você não vai dar uma transadia com o seu pato, hein? Dá para segurar por cinco minutos e ficar quieto, pelo amor de Deus. Ah, não. Volume. Acho que quando misturamos grandes quantidades de xarope contra tosse com doces, A gente fica mais xarope Vai Ei, você disse que tinha que ir, então anda logo Como é que é? Vai demorar muito ou é pra hoje? Ah, meu Deus! É, você tem razão, no começo a cirurgia plástica é uma coisa chata Mas, seis meses depois, eu terei um rosto e um corpo que me ajudarão social e profissionalmente Minha mãe disse, ah, isso é típico dela Essa cirurgia é muito arriscada Ah, meu Deus, se a Samantha também quisesse fazer essa cirurgia, eu ia ficar agoniada Eu sei, mas eu acho que ele é muito eslavo, sabe? Você também devia fazer uma plástica Assim, talvez o Michael queira ficar com você também É Bom dia, Michael Você está desalinhado hoje Bom dia, Janine E você está muito eslava Você está com inveja Porque a dona e eu vamos pra academia e todos os caras lá vão dar em cima da gente Ah, o Michael sabe que pra mim ele é o único Pra todos sempre, querida É, pra todos sempre Desculpa, pronta a noite, tá? Eu te amo Ai, meu Deus, eu queria tanto isso Um marido que eu possa beijar e amar E dar suquinho Você já traiu três maridos diferentes com os irmãos deles Eu acho que você já deu bastante suquinho pra muita gente Suco de amor Você está sabendo demais sobre mim Nunca te vi até aparecido naquele programa sobre infidelidade Até o apresentador te achou louca e olha que ele já viu muita coisa, hein? Eu estava desesperada pra ter companhia Todos os meus maridos Todos eles me abandonaram emocionalmente Eles iam trabalhar e você transava com os irmãos desempregados deles Você é uma tarada, isso sim Michael Não, não, tudo bem, calma, querida, calma Eu tenho problemas de autoestima desde que era pequena Eu tinha um coelho chamado Pepper E ele também me abandonou Até o coelho me abandonou Mute Não olha pra mim O que há de errado comigo? Coelhinho, coelhinho É, picture in picture E aí, vai o arremesso para Matsui Uma bola com muita força Nossa, foi longe demais Patsui à direita do campo É um home run Onde os dois jogadores vão marcar Desculpa, o que você disse? Ela tem tantos problemas, por que foi tão malvado? Ah, eu não sei Eu não sei Ah, eu tenho que sair É, um ótimo cão robô E ele late em seis línguas diferentes É muito legal É muito mais legal que o seu estúpido cão de verdade Ei, pai Você viu o novo cão robô do Kevin? É, muito bonito Muito bonito? Essa coisa vale mais do que o seu carro Agora não vale mais Meu cão robô Isso aqui é algum tipo de reality show, não é? Você é o apresentador Ei, Morty Onde é que estão as câmeras, hein? Está todo mundo colaborando nisso, não está? Até o Sundance se saiu muito bem Ah, muito bem, pessoal Podem rir à vontade Eu sou um idiota É, ô Dana, você me paga, hein? Avançar Ninguém está rindo de você, Michael Você queria um controle remoto universal Que controlasse seu universo É, mas o que controla as minhas habilidades como dançarino? Eu danço bem Eu danço muito bem Eu danço bem Ah, o Morty também gostou Michael, aperte o menu No controle remoto? Não, no menu do restaurante Claro que é no controle remoto Aham, menu principal Onde eu estou? O que é isto? Uma poeda Um, dois, três Aquele xarope está me fazendo mal É um menino Isso vai funcionar? O que é isto? Tudo bem, Lucio O menu da sua vida Tem comentários sobre a minha vida? Tem opções incríveis, hein? Click Click Comentários Estamos na terça-feira passada Ah Michael estava ansioso Esperando o almoço que encomendou Quem está falando? James Earl Jones? É, o James faz muitos trabalhos de voiceover Mas sua expectativa rapidamente virou desânimo Quando percebeu que a Alice levou para ele um cheeseburger Em vez de um hambúrguer como ele tinha pedido De hambúrguer Ela sempre faz isso comigo Michael achou que a Alice deveria tirar o queijo Mas achou melhor não mandar Porque ela poderia cuspir nele Ou violar o hambúrguer de alguma forma Desculpe Uma sábia decisão Porque era exatamente isso que a Alice pretendia fazer Tá de brincadeira Tanadinha Meu Deus O que mais esta coisa faz? Bônus making off Clicking off Oh, que psicodélico Onde estamos? Oh O que é isso? É um filme pornô? O Ted? O Ted? Esses são os meus pais? Eles estão fazendo amor Como o Queen Estão apalmada Estão apalmada Muda de canal Como é que muda de canal? Eu não estou vendo nada O que aconteceu? O que? O chão está tão estranho Está escorregadinho Mas é uma sensação boa nos pés Dá uma olhada Você clicou o avanço rápido Acho que estamos em algum momento depois da sua concepção Isso, muito bem Senhora Nilma Não Estamos na vagina da minha mãe Não Novo, força É uma menina É uma menina? É uma menina Muito obrigado, querida Muito obrigado a você, meu bem Ah, espera um pouco Eu acho que pode ser um menino Pode ser? Mas o que significa isso? Talvez isso seja um pênis Talvez seja um pênis? É um pênis É o meu pênis Posso vir? Tem certeza? Só para trazer mais perto Viu? Mas é um pintinho de nada É um menino É um menino Sua mãe devia ter uma supervisão Porque eu Eu não vi nada Ah, 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 ah Vamos sair daqui Bom, vamos pensar Eu posso reviver Qualquer parte da minha vida Que eu quiser É incrível E o que aconteceu? Ai, meu Deus O que eu fiz aqui? Oh, oh Como é que eu faço para você voltar, hein? Ah, ah, ah Peguei É Como se eu já não tivesse assustado, né? É simples Pense num tempo e lugar Clique e voltar E você chega lá É Um tempo e lugar Tempo e lugar Oh, meu Deus Lagoine e Pissalque Aquele sou eu Com a camisa do gente Vai, Elzinho, vai Aê Obrigado É, obrigado Michael Michael O jantar está quase pronto Convide seus amigos Se quiser Hein Algum de vocês Quer ir jantar na minha barraca? Ou podemos comer no nosso trailer E assistir televisão É Isso aí, televisão Vamos lá Que humilhante Assistir televisão Assistir televisão Mãe, por que não podemos acampar num trailer Como todas as outras famílias? Ah, que é isso? Você chama aquilo de acampamento? Como podemos ficar perto da natureza Numa lata como aquela? Além disso, é muito mais divertido Ficarmos nos aquecendo durante a noite É, nem isso Epa, epa, epa Bolinhos ainda não Estou morrendo de fome Concordo com você, Michael Sabe com quanta fome estou? Eu estou com tanta fome Que poderia comer isto Ah, foi aí que o truque da moeda começou Mas como ele fez aquilo? Ah, é uma moeda de truques Que se compra em loja de mágicas Eu não queria que ele soubesse que eu sabia Ah, você foi gentil Olha, eu preciso voltar ao trabalho Clique play Isso aí é muito poderoso Use com cuidado Tá Quem é você? Você sabe quem eu sou? Morte? Se tiver qualquer dúvida Telefone Não, linda Acho que a Stacy Fica com o prêmio de pés mais lindos Queria falar comigo? Michael Estou indo para Hamptons Dentro de alguns minutos E estou contando com você Sabe aquele projeto de hotel? É um projeto muito importante Se fechar negócio com o cliente Será assim Oi, sócio Tá, obrigado Se falar, volta para o departamento de correspondência Garoto do pátio do príncipe Habibu Sr. Amor A Denise acabou de ligar Avisando que não poderá ir a Hamptons com o senhor Vou ficar sozinho no feriado de 4 de julho? Sr. Amor Se precisar de companhia feminina neste fim de semana Amiga da minha mulher, a Janine Ó, loucura É mesmo? E como é que ela é? Ah, digamos que ela Tem um grande apetite sexual Com licença, desculpe interromper Mas acho que é bem importante Claro Posso ir ao banheiro? Vai logo nesse banheiro Obrigada Ei, cara Você é ruim pra caramba Não sou Oi, pai Oi, filho Tudo bem? Você tá pegando? Na verdade, não Porque o Ben não pegou nenhuma bola ainda Droga Realmente você é um grande pegador, hein, Old Doyle Te amo, filho Também te amo, pai Papai Não, eu sei Bom, eu achei que ela não devia ter sido eliminada Você viu a bolsa dela? Ela era linda Ah, espera um pouquinho, Trude Seu filho chegou Eu disse pros seus pais virem pro jantar Ah, é? Que ótimo Seria legal eles virem Hoje que temos mais crianças aqui Tá bom, tudo bem É, a gente se vê depois Tá, tchau Jantar com a sua família não vai te matar, querido Eu sei É que eu tenho que fazer uma maquete inteira hoje à noite Vai dizer oi pro papai Eu não vou aguentar isso na editora Não vou aguentar Tchau, tchau K, R, S, T, O Tantular cena Legal Eu posso avançar as cenas Ah, que família Muito bem, vamos acabar com o jantar Próxima cena Próxima Todo mundo acabou de comer, menos você Vamos Será que dá pra você parar com isso? Ai, o truque da moeda do papai Tô ansioso pra não ver Pula a cena, play Finalmente sozinho no meu corão Devo fazer o meu trabalho agora e virar sócio? Acho que sim Ao trabalho Michael Oi Não queremos atrapalhar, é que já vamos Obrigado pela ótima noite Vocês se divertiram? Eu acho que nós passamos uma ótima noite, né? Boa noite, querido Te amo O meu pintinho ficou maior agora que eu sou mais velho, viu? Só pra vocês saberem Menor não podia ficar Parecia uma bolinha assim, ó É, vem cá, que eu mostro Tchauzinho Boa noite, querida O jantar foi ótimo, não é? Viu só? Não foi tão ruim assim Imagina, eu me diverti Que bom Pode cuidar das crianças por 10 minutos enquanto arruma as coisas? É, você não pode? Eu tô com tanta coisa pra fazer aqui Ah, você tem coisas pra fazer? Eu tenho histórias de fantasmas pra contar, charadas à louça e depois eu preciso costurar a cabeça do pato pro Sanderson E costurar o rabicó dele Muito bem, campeão Queria eu poder fazer todas essas coisas Ah, dá um tempo, Michael Você estabelece suas prioridades Eu tô te pedindo 10 minutos Eu não tô pedindo o dia todo Não precisa fazer tanta coisa Isso é tão chato Eu tô cansada de discutir por isso Eu pulei toda a briga Querido Oi Eu não consigo dormir Não consegue? Eu lamento que a gente continue brigando Ah, eu sei Não fica nervosa não, tá? Eu fui um bobo Você é um bobo Eu te amo Eu também Cheirinho bom Michael, as crianças vão pegar a gente? Não, não, eles não vão ouvir, não Vamos lá Tá, mas em silêncio Tenta me convencer, vai Ah, eu tenho que trabalhar Não podemos dar uma rapidinha? Não, não podemos Ah, querido, vai Ah, eu não tenho novidade nenhuma pra você A técnica é a mesma Pensa na última vez, tá bom? Aí você pode se animar rapidinho Eu gosto das coisas antigas, vai Ah, tá bom Você pode fingir que eu sinto se eu parto É? Mas precisa me fazer massagem primeiro Ótimo, eu adoro massagem Eu tô massageando aqui Ah, isso é bom Isso Gozamos? Não, só você Eu não queria que fosse tão rápido assim Acho que ninguém queria Tá, da próxima vez eu compenso Obrigada Tá confirmado pra amanhã? Do que que você tá falando? No jantar, você disse Que poderemos almoçar e escolher o presente do seu pai Ah, é É, o presente É, tá bom Se eu disse, então eu vou estar lá Tá Quer mais uma massagem? Ah, não, para Ah, tá Então, eu vou trabalhar Oi, Morty É o Michael Newman É, posso falar com você um pouquinho? Me dá só um minuto Tem alguém na porta E aí, Michael? Shhh De onde você veio? Você nem pode imaginar Ah, pô Podemos dar uma volta? Claro É simples Você devia estar no piloto automático Piloto automático? É o que acontece com você quando clica avanço rápido Sim Eu vou te mostrar Toma Viu? É você no piloto automático Parece agir normalmente, mas sua mente está longe O controle remoto deixa sua mente viajando Mas o seu corpo fica para aguentar chatices Querido, vamos abusar juntos amanhã e escolher o presente do seu pai Ótima ideia Então, tudo o que ela me diz, eu... Eu fico respondendo no piloto automático Você não é a pessoa mais animada da festa Todo mundo fica no piloto automático de vez em quando A grande diferença é que agora você tem um útil controle remoto Para ajudar a decidir quando ficar Ah, isso é ótimo A propósito, a sua mulher é absolutamente linda É, ela é, né? Um rosto perfeito Um corpo durinho e atraente Tudo bem aí? Incrível O quê? Ela tem se apaixonado por um bobo como você Eu sou bobo Eu não sei não, hein, irmão Eu estou vendo um cara bonitão ali, ó Você quer ver como eu era um garanhão? Quero sim Quer? Tudo bem, vamos dar uma olhada nas garotas com quem eu transava Antes de conhecer minha mulher Chris, ex-namoradas Primeiro encontro Isso aí é homem ou mulher? É mulher Tamara, ex-namoradas Primeiro encontro bêbado O que é isso? Que espécie de animal é esse? Pai As vezes é melhor guardar certas lembranças só na cabeça Essa eu vou guardar mesmo Boa noite, morte Boa noite, Michael Eu estou ficando doente Eu vou clicar e avançar até Sarah Michael, querido, acorda Vai se atrasar para o trabalho O quê? Já é segunda-feira? Não acredito, não tem mais catarro Eu pulei o resfriado todo Obrigado, querido Eu te amo Sem mais remédios Eu não me lembro de ter trabalhado esse fim de semana Mas parece que trabalhei Querido, péssima notícia Não tem água quente O quê? Eu preciso tomar banho Bom, vai ficar com o bumbum congelado Não estou nem aí Oba Olha só pra mim Eu tomei banho Eu me vesti E eu estou todo sexy Gostei disso Você já fumou crack, papai? Ó Assiste os seus desenhos aí Tenha um ótimo dia com a sua mamãe, tá bom? Ah, comendo os bolinhos que nem seu pai, hein? Toca aqui Pai Sim, senhor Você vai trabalhar até tarde de novo hoje? Ah, infelizmente sim Nós podemos ajudar o senhor? Eu vou ser sócio da firma em breve Vou precisar de novos projetos de prédios Então se vocês tiverem alguma ideia legal Desenhem pra mim, tá bom? Tá bom É, agitem aí Eu vou pegar o papel E eu vou pegar o giz de cera É, é Pega pra parar o trânsito ali É, precisa arrumar a canalização Vamos Dá pra parar de falar e consertar o suor? To see what you would do Anyone's looking at you Você tá ótimo agora Trânsito, trânsito Chega de trânsito Quero, mano Vamos lá Aí, é disso que eu tô falando, meu amor Você tá um pouco pálido, hein? Vamos dar um jeitinho nisso Olha só pra você Tá todo amarelo por causa do escorbuto, capitão Não deixe o Hulk zangado Não vai gostar dele quando estiver zangado Ah, esse aí é o Barney Amo você Você me ama Aquela corredora Tinha uns peitão É, muito bem Vamos dar aquele bronzeado que você quer Isso mesmo Ah, tá parecendo o Rulio Iglesias, hein? Hum, lindão Está bonito, senhor, minha mãe Ah, muito obrigado, Junior Muito obrigado E aí, terminou? É, terminei É, pelo menos eu acho que terminei É, vamos ver Olha só Impressionante, Marco É, riu no lobby Ficou muito bom isso, hein? Quando encontrou tempo pra se bronzear? Ah, eu acho que posso fazer tudo Você pode fazer tudo Muito bem, muito bem, pessoal É dia de palestra sobre assédio sexual Bom, qualquer um pode ser vítima de assédio sexual Operários, colarinhos brancos, mulheres, homens Até funcionárias promíscuas Não que eu vá mencionar nomes Stacy Vamos em frente Assédio sexual pode vir de muitas formas Formato Veja O que é hilário para alguns Pode ser ofensivo para outros Vou dar um exemplo da vida real Porque tenho certeza de que já fiz isso Panorâmico O que eu disse Se quiser uma promoção Vamos cuidar da ação Tecnicamente Eu estava envolvido em assédio sexual Na minha opinião Um assédio sexual é hilário Normal Bom, há também Assédio homossexual Quando um homem chega para o outro homem e diz algo desrespeitoso Vocês fazem Em seus próprios dormitorios ou em algum baño público A mim não me importa Oiga isso Problema, Miguel? Não Proceda Você realmente é o professor fabuloso Agora, o que eu estou fazendo? Pois que? Nada Continue Eu não sei quanto a vocês americanos Mas para mim não há dúvidas Ishiro é o melhor de todos os tempos Sim, ele é incrível Mas nós sempre podemos contar com o Matsui Ah, Matsui Bom, já que vocês adoram o Ishiro e o Matsui Nós podemos pedir os dois Como qualquer coisa Com licença, um instante, por favor É claro, Sr. Matsui Então até daqui a pouco Ishiro e o Matsui são jogadores de beisebol O senhor acabou de insultar os heróis nacionais deles E eu vou ao banheiro para cortar os meus poços Eu vou ficar aqui Tá bom Vocês idiotas são tão chatos Eu fico até com vontade de pegar uma espada e cortar o meu pinto fora E o projeto do hotel? Eu queria jogar fora Ele não entende nada de arquitetura asiática Quem precisa de uma droga de rio no lobby? Vamos construir mais quartos e maximizar os lucros Como o mais rápido possível Assim podemos sair daqui e tomar gelo-chotes No maior empreendimento cultural dos Estados Unidos No TGI Fridays TGI Fridays Muito bem, Michael Salve a nossa pele Deixa comigo Antes de pedirmos Eu estava olhando a nossa proposta E querem saber Depois de conhecer vocês um pouquinho Eu percebi que isso não é o que vocês Vocês estão querendo Na verdade Vamos jogar fora isso aqui, tá? Vamos recomeçar tudo O Rio no lobby foi uma ideia intelectual Vamos manter o projeto na simplicidade Esquecer todos os detalhes decorativos E maximizar a renda Afinal é disso que se trata De lucros Me faça um favor Nos deem logo a sua conta e sua confiança E assim podemos sair deste lugar chato E ir ao TGI Fridays Para tomar gelo-chotes Até ficar com vontade de vomitar É isso aí É disso que eu estou falando Como é que vocês podem estar dormindo Quando sabem que eu trouxe presentes? Trouxe? O que é? O que que é? Bom, se vocês descerem Quem sabe vocês descobrem Vamos lá Já estou indo Já estou indo Vem, meu amor Vamos lá embaixo um pouquinho também Vamos lá Vamos lá É de vocês Ah, foi só um troquinho Mas vocês merecem o melhor É isso que vocês vão ter de agora em diante Tá bom? Mas o que que é isso? Ah, olha só quem chegou Vocês querem andar de bicicleta ou não? Então vão lá pra fora Acordem os O'Doyles E mostrem pra eles o que vocês têm Uau Essas são as bicicletas mais legais de toda a cidade O que é, meu dói? Vai ficar de queijo caído Não pense que eu esqueci da minha linda mulher Ah, meu Deus Não é uma bicicleta Não é um chapéu de cowboy Mas você vai gostar Eu acho Ah, Michael é linda É, eu ouvi você falando com a minha mãe Ai, eu adorei Você ficou linda, meu amor É, eu também comprei um charuto pra comemorar Por que não? Comemorar o quê? Comemorar o quê? Temos saúde Temos uma família linda Eu sou o mais novo sócio da Amy Oh, não, você tá brincando Oh, meu Deus, querido Meus parabéns Eu sabia que você ia ficar feliz Eu te amo, meu amor Eu te amo Eu sozinho consegui a conta da Watsuhita Ah, isso é demais Eu sabia que ia ser ótimo o seu dia Hoje eu ouvi nossa música no rádio esta manhã Nós temos uma música? Querido A música do nosso primeiro beijo Ah 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 Ah, que isso? Você tá brincando, né? Ah A nossa música A nossa música É claro Eu sei qual é a nossa música Nossa música é? Mas que raio de música era essa? Ah Eu me lembro desse lugar Eeeh Oh, meu Deus O primo ridículo do Wolverine Olha só pra você Nossa Você é linda demais pra ele Nossa Hora do primeiro beijo Ah, é Os bilhetes Legal, hein Você ainda faz minha margem e receita? Ah Olha o que ela tá escrevendo O que vai acontecer? É Você recebeu uma resposta Vai lá Conclui o negócio Isso Para tudo sempre, querida Ah, agora ela deve estar pensando De jeito nenhum que eu vou beijar esse barbudo Essa barba vai me machucar Espera aí Opa Vai, Nilma Beija Aê You know I'm such a fool for you Dana 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 Ai, meu Deus Eu tô tão excitada agora Ah, meu Deus Eu não tô Eu vou embora A música do nosso primeiro beijo É Linger dos Cranberries Foi a música que tava tocando No nosso primeiro beijo molhado Meu Deus Você tava linda Com aquele suéter rosa Você tava incrível Ai, amor E lembra o que eu tava usando É claro Eu me lembro do que a Janine tava usando Ela me deixou morrendo de medo Eu te amo Eu também te amo, querido É Oi, Sr. Newman É por aqui, Michael Ei, minha nova estrela Sente-se aí, ômã da chuva Tá bom Eu tô mesmo Um pouco cansado A família ficou comemorando até tarde ontem, sabe? Ah, você foi realmente além das expectativas ontem Ah, você também foi ótimo Agora só precisa fazer o projeto da construção E se a Watsuhita depositar o grosso da verba disponível Será oficialmente meu sócio Eu pensei que já era seu sócio Uou, cowboy Eu disse que se garantisse a conta da Watsuhita seria promovido Não que seria imediatamente Mas eu já contei pra minha mulher Eu gastei dinheiro que eu não tenho Fazer todas as plantas da construção vai levar meses Então é melhor começar Uau, que dor de cabeça terrível Fui atropelado por um trem ou o que? Eu não vi nada Oh, esqueci de te contar Eu saí com a sua amiga Janine no fim de semana Eu espero que ela esteja transando com o seu irmão agora Seu ignorante, arrogante Não, 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 não Ainda tem mais Quanto mais cedo você voltar ao trabalho Mais cedo será promovido a sócio Eu sinto gosto de cocô Jura? Stacy Você colocou cocô no meu almoço? Bom, eu já estou indo, tá? Stacy Cama, banho e mais além Você por acaso considerou as consequências do que está pensando em fazer? Sim Por que acha que eu não deveria? A vida é sua Decida o que fazer com o controle remoto, Michael Eu sei, mas estamos falando de avançar uns dois meses só Eu sei, se eu avançar isso, o que eu vou perder? Trinta discussões com a mulher, um corte de cabelo? Lembra do Leprechaun? Hã? Ou do comercial de cereais? Eles são magicamente deliciosos, esse cara? É, ele está sempre à procura do pote de ouro no fim do arco-íris Mas quando ele finalmente chega lá São apenas cereais Ah E? Michael O que é? Você não entendeu a metáfora? Eu não vou fazer, tá bom? Pai É Fizemos uns projetos pra você Acho que agora não é um bom momento Talvez ajude você a terminar logo Tá bom, vocês querem que eu dê uma olhada? Vamos ver O teto tá muito alto O corredor tá muito estreito A disposição da escada não faz sentido nenhum E... De que é feito esse quarto? Pizza Ai, que bobagem Próximo Do que o seu é feito? De picles Ah, não faz assim Michael, você ficou louco Ele tem sete anos Se ele quer um quarto de brincar feito de pizza, por que não? É, mas talvez uma hora ele tenha que crescer e sair da ilha da fantasia Ô, pizzaiolo A vida não é pra ser criativo É pra puxar saco Fazer escolhas conservadoras Ganhando muito dinheiro pro seu chefe Na esperança de que um dia ele te jogue um osso fedido, tá? Tá bom O Eimer não te nomeou sócio, não é? Ai, querido, eu sinto muito Mas nós vamos superar isso, eu tenho certeza Meu Deus, tudo que a gente faz é superar situações Quando é que isso vai acabar? Legal, né? Duas camas King, cozinha completa, sauna e TV via satélite com som surround Por que você sempre tenta me ferir? Um dia eu ainda vou fazer isso com você, tá? Michael Newman, eu não sabia que você fumava charutos E a sua hora chegou Não, Cat, isso não é meu não Eu tirei das mãos do Kevin É, ele tava fumando, parecia uma chaminé É mentira dele, mãe E tá com cheiro de maconha, hein? Kevin Odoi, eu venha já pra casa, imediatamente Eu te odeio Você tá solta, menino, rápido Eu não quero mandar de novo, vamos Maconha é coisa de idiota Vamos pra dentro Não tem jeito, crianças Não é justo, eu não quero devolver minha bicicleta Nós precisamos, querido Mas o papai deu pra gente Ele ama vocês, mas infelizmente teve o mal-entendido no trabalho do papai E precisamos levar as bicicletas de volta Mas eu já contei pro Kevin Odoi que eu tenho uma bicicleta nova Bom, a gente pode pintar minha bicicleta e fazê-la parecer nova Mas é bicicleta de menina Todos os garotos vão sobrar de mim Quero ficar com a minha bicicleta Eu não aguento mais isso Avançar pra minha promoção Um brinde a Michael Newman O maior sócio que eu poderia sonhar ter Saúde, saúde, saúde Obrigado, obrigado, pessoal Minha família agradece Farei o melhor que puder e não vou decepcionar vocês, eu prometo E aí Parabéns Que ficou difícil Aquele fim de semana inadequado com o meu irmão, Cabo Salucas Foi um obstáculo no relacionamento, mas o Dr. Bergman nos ajudou a superar isso, não é, querida? Ei, como ele está se saindo com você e a dona? Dr. Bergman, como assim? Sabe de uma coisa, querido? Não é da sua conta Vamos deixar o Michael apreciar seu momento de glória Saúde É isso aí, amizócio Vamos O cretino levou um ano pra me promover O que mais eu perdi? Precisa de alguma coisa, Sr. Newman? Quem é você? Sou a Kristen, sua assistente O que aconteceu com a Alice? Ela foi pra contabilidade, não conseguia trabalhar tantas horas com o senhor E ela prefere ser chamada de Alan agora Lembre disso Não 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 E quem é o Dr. Bergman? E eu sinto que o Michael não se esforça pra se comunicar com ele Não, não, eu me esforço sim, eu quero, sabe? Mas é que eu tô no piloto automático Eu tô no piloto automático Parece mais um zumbi automático Essa foi boa, Dana Essa foi boa, Dana? Michael, relaxe Quem é esse arrogante? Por que a gente não conversa sozinho? Por quê? Porque não dá pra falar com você Você nunca tá em casa pra conversar E quando está, fica apenas sentado lá Dana, que droga Eu tô no piloto automático O que você quer? É isso que acontece Ai, meu Deus Agora ele vai atender o telefone Mas o que aconteceu? Eu não mexi em tecla nenhuma Ah, que ótimo Vai começar a assistir televisão no jantar agora Ah, nós podemos Ah, Samantha Meu anjinho, olha só pra você Olha só como seu cabelo tá crescendo E quando foi que você cresceu assim? Vem, vem cá Não, não se preocupe Eu não vou trabalhar essa noite Vamos assistir Dragon Tales juntos O que vocês acham? Dragon Tales é para bebezinhos Eu quero assistir a série policial É isso aí, série policial No episódio de hoje Eles encontram o braço da moça O que aconteceu? Eu perdi toda a era dos Dragon Tales? Ah, o que é isso? Ah, oh, oh, sai pra lá O que você tá fazendo? Vem cá Me dá o meu doce aqui Volta aqui Volta aqui, seu filho Não briga com o amendoim Só porque ele achou seu esconderijo de doces Quem é amendoim? Cadê o Sander? Não fala do Sander Só agora as crianças pararam de chorar Falar o quê? Por quê? O que aconteceu? Ele morreu? Não Não Não, 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 aquele bobão de pelo macio. O papai segurou muito tempo essa dor. Ele era tão fofinho, ele era o melhor cão do bolo. E agora finalmente está pondo para fora. Uma noite, quando o pato estava sem cabeça, ele tentou fazer sexo com a minha perna e eu não deixei. Eu devia ter deixado, eu devia ter deixado. Não acredito, imbecil. Tudo bem, vem cá. Tudo bem. O que foi que eu fiz? Eu te amo. Você ainda me ama? Michael, olha, eu... Eu estou muito, muito confusa. Não, 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 eu vou mudar, tá? Eu vou ser um ótimo marido, eu prometo, eu prometo. Não vai, não vai. Eu vou parar de trabalhar tanto assim, tá bom? Eu vou ficar com você, eu vou ficar com você. Fica comigo. Ai, meu Deus, o pato não demorou para superar a perda do Sanders. É meio estranho, Michael, mas isso está me excitando. Ah, é? Então dá um beijinho aqui. Vamos fazer a mão. Não, 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 a culpa não é minha, não. Ele avançou sozinho, eu não cliquei em tecla nenhum. Ah, nem chegou perto. Querido, o que está acontecendo? Não, está tudo bem. É que tinha... Tinha um camundongo grande aqui e... Eu matei. Morreu, mas antes ele quebrou a mesa. Como é que você entrou aqui? Eu tive a sensação de que você queria me ver. Eu estou com um probleminha, sabe? Esse negócio aqui eu acho que está quebrado, porque ele fica avançando sozinho agora. Não é um mau funcionamento, é uma característica dele. Está usando a memória para executar suas preferências. Lembra de coisas sobre mim? Como assim? É um equipamento avançado, tipo gravador de vídeo digital. É mais ou menos assim que ele funciona. Eu avancei durante o sexo uma vez, mas não quero pular isso para sempre. Eu gosto de sexo, o sexo é ótimo. Corrija-me se eu estiver errado, mas você avançou um ano todo. Isso é muito sexo. Somando tudo isso, dá mais ou menos uns 30 minutos para você. Ah, não, 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 não. Então, o que? Tudo que eu avancei, ele vai avançar sozinho agora? Basicamente. Não toma mais banho, não tem mais trânsito, não tem mais discussões, não tem mais doenças. Isso é horrível, isso é horrível. Não, não, leva de volta. Eu estou desativando o serviço. Ah, eu desisto, eu não quero mais. Muito obrigado por tudo, sabe? Mas eu não quero... Ah, você, você não vai me enganar. Ah, não faça isso. Belo chapéu. Não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Vai embora, se afasta de mim. Me deixa em paz. Uau, isso é um assalto ou só está excitado? Ah, é? Eu vou tirar as roupas e você vai ver. Eu não faria isso se fosse você. Agora só falta um lugar para ele reaparecer. Não, 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 não. Eu não quero isso, não. Eu não quero isso, não. Ah, por favor. Eu avisei que esse produto não tem devolução. Ah, quebra essa. Leva isso aqui, vai. Até o próximo encontro. Ah, por favor, leva isso aqui. Como é que eu faço para parar o avanço automático? Ah, bom dia, querido. Bom dia. Quer tomar banho primeiro? Quero. Não, não, não posso tomar banho, porque senão eu vou avançar automaticamente. E se isso acontecer, eu não sei quanto tempo vai durar. Então, olha, eu vou agir de qualquer jeito hoje. Está como no Velho Oeste, está bom? Dona, eu queria tanto te contar agora mesmo o que está acontecendo, sabe? Mas eu acho que isso levaria a uma discussão e eu não posso discutir com você, sabe? Porque senão, avança automaticamente. Apenas saiba que tem um problema, tá? Eu tentei me livrar dele ontem à noite e ele quase foi parar no meu traseiro. Então, é melhor eu voltar ao meu trabalho e resolver tudo isso, tá? Vai trabalhar de roupão? Oh, meu amor, eu disse que não posso discutir, tá bom? Chega de discussão. Você está certa. Eu estou errado. Eu estou sempre errado. Que tal? Quer um beijinho? Eu vou aceitar um beijinho. Não, é melhor não. Eu não posso te dar um beijinho. Porque se eu te der um beijinho, isso levaria a outra coisa. Então, zip, passam outros três minutos. Você vai ficar lá deitada, decepcionada e eu deitado lá com um sorriso idiota. Eu quero ficar com você cada minuto da minha vida. É por isso que eu preciso sair imediatamente. Tenha um bom dia. Novamente, Michael deixou a Tana na cama, confusa e insatisfeita. Cala a boca, James Earl Jones! Não, cale a boca você, malcriado. Cala a boca, James Earl Jones! Cala a boca, James Earl Jones! E desperdiçar nossa energia, puxando o saco e nos preocupando em saber quem tem o melhor terno, terno de marca, terno de classe, quem se importa? Vamos nos concentrar no que realmente importa, no trabalho. Sabe que essa é a maior loucura que eu já ouvi? Mas quer saber, você tem razão. Mudança de vida. Sinto-me mais livre? É, ou as calças não, né? Ou assédio sexual. Falando de mudança de vida, tem uma coisa, ou na verdade, alguém sobre quem eu queria falar com você. A Janine. Tá, tudo bem? Ela e eu decidimos parar com a corrida para o sucesso financeiro, ir mais devagar e nos mudar para Marrocos. Marrocos? Marrocos. Tá bom. O Eric Lamensoff vai assumir as minhas responsabilidades rotineiras e eu gostaria que você assumisse o cargo dele. Mas o Eric Lamensoff é o responsável por toda a divisão internacional. E eu sou seu sócio há um dia. E daí? Cada conta em que você trabalhou foi lucrativa. Sabe, não me surpreenderia se um dia você se tornasse nosso presidente. Oh, é, eu adoraria que isso acontecesse, mas... Não, 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 não. Eu não quero uma promoção. Não! Michael, você tem um telefone. Michael Neumann. Saudações, chefão. Há dez anos você disse que queria ser o presidente. Ótimas notícias, o Eric Lamensoff se matou. Então, é melhor você parar de comer porcaria, senhor presidente, ou vai acabar se matando também. Dez anos. Será que as coisas podem piorar? Eu sou gordo. O que é isso? Olha só isso. São tetas. Eu tenho super tetas. O que é isso? Ah, meu Deus. Não. Me leva pra casa. Este é o noticiário da 1010 Wings. Dia 5 de fevereiro de 2017. Britney Spears teve seu 23º bebê hoje. O orgulhoso papai disse que agora ele está pensando em arranjar um emprego. E Michael Jackson, o primeiro homem a se clonar, está agora se processando por abuso. E Michael Jackson se compreende por abuso. O que é isso? Não nem curte! Posso ajudar em alguma coisa? oi pai oi pai bem é você e olha só como você tá grande enorme olha só quem tá falando seu gordão isso não é bom pra minha autoestima talvez se você tivesse me levado na academia como disse que levaria as pessoas não zoariam de mim não fala assim eu te amo e devolve os meus doces você é cruel por favor dá pra parar de gritar isso é tão vergonhoso é a minha filha mãe eu vou na casa do derrick é você samantha quando seus seios cresceram na mesma época que os seus pai eu posso ir agora o que é esse tal de derrick não meu namorado gato mais quente da escola se liga ai ele vai ficar bem quente quando eu queimar a casa dele agora pode subir e vista roupas normais por favor porque você é tão mal comigo vai trocar de roupa agora e tira toda essa maquiagem também o amendoim também morreu esse aí deixa o pato fazer o trabalho todo dana 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 droga você tá tão bonito eu tô com tanto medo toca pessoal oi querido oi 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 bom nós vamos tomar uma xícara de chocolate quente que é uma também você tá me traindo tá me traindo com esse cara aí que é isso pensei que tivéssemos superado isso ah é já superamos tá legal não interessa mais não tá tudo certo você vai ver você vai ver você vai me larga você tá defendendo ele vai embora eu não podemos discutir agora não podemos discutir eu te odeio eu te odeio droga você me odeia não 10 anos e você ainda não tá terminada morte porque você fez isso comigo você mesmo fez isso maio não 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 eu não queria perder esse tempo todo eu não queria perder a dana o controle remoto é programado pelo seu comportamento toda vez que havia conflito entre seu trabalho e seu lar o trabalho vencia não não é verdade pode mentir para sua mulher mentir para você mesmo mas não pode mentir para o controle remoto ele é a prova de mentiras então você não pode mudar o que já aconteceu mas você ainda é jovem um jovem gordo faça a dana se apaixonar por você de novo é isso que eu vou fazer e isso vai lá é rapaz eu vi o que você fez com o pato muito bem bom trabalho você vai sentir isso já já vai por favor por favor apenas leia o meu bilhete está você te mal eu já morrendo eu já morreu eu já morre eu já morreu eu já morreu ela era um Ah, foi só um sonho? Um terrível, terrível sonho. O que foi, Michael? Teve um pesadelo? Um cachorro peludo pulou em cima de mim. Ah, um fio pudo, um cão milagroso. É, e se ele não tivesse te feito bater a cabeça, você não teria feito a tomografia que detectou o câncer antes que ele se espalhasse. Eu tenho câncer? Não, você teve câncer. É a única pessoa no mundo que engorda durante a quimioterapia. Provavelmente foi isso que provocou seu ataque cardíaco. Ataque? Pensei que tivesse parado com a morfina. Bom, o senhor comedor de porcarias, desde que bateu a cabeça, não teve um dia com saúde. Quando foi que eu bati a cabeça? Quando foi, ah, há uns seis anos. Mas seis anos? Não, não, não. Eu pulei toda a minha doença. Eu vou pedir para diminuírem os remédios contra a dor, tá bom? Ana, não vá embora. O que que é isso? Não, não está nada mal para sua terceira lipoaspiração. Eu acho que só mais uma plástica deve resolver. Está aparecendo mais uma língua. Lambendo. Olha, eu preciso ir, tá? O Bill está me esperando lá embaixo. O Bill? Não acredito. Você ainda está com aquele cara? O que que aconteceu com um para-todo-sempre? Para-todo-sempre? Olha, Michael, eu estou tentando manter um relacionamento civilizado com você pelo bem das crianças. Eu quero muito que sejamos amigos, mas eu não consigo fazer isso. Se você quer parar de balançar essa coisa? Olha aqui, a pele é minha. Eu faço o que eu quiser com ela. Acabou? Olha aqui. O Bill é meu marido. Agora aprenda a aceitar isso. Eu preciso ir. Marido? Dana. Não! Dana! 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 Bem-vindo a Neumann Arquitetura. Construindo um mundo melhor para todos nós. Arquiteto do ano em 2018. Seus sonhos se tornaram realidade, né, bobão? Pai? Oi, tudo bem? Benjamin. Olha só. Olhar o quê? Seu rosto. Seu rosto magro. Você está se barbeando agora, né, filho? Olha, você perdeu todo aquele bundão. O que aconteceu? Que bom pra você. Ah, tá. O meu bundão. Por que não conversamos na minha sala? Minha antiga sala. É. O arquiteto. Como isso aconteceu? A mãe disse que você ainda está meio mal pelos remédios. Não, não, não. Eu estou ótimo agora. E o seu peso? Como é que você resolveu isso? Fez cirurgia de redução de estômago que nem o seu pai, né? Ficou com pele demais, mas... Só estou me exercitando com o Bill cinco vezes por semana, o mesmo de sempre. Olha! Mas que gato, hein? Loira, lábios grandes, peituda. Sua namorada? Não, é sua filha, a Samantha. É claro que é. E é melhor você sempre cuidar dela e não deixar ninguém tocar nela, exceto você. Pai, eu estou me preparando para uma reunião. Ah, tá. Desculpa. Tudo bem, eu vou te deixar sozinha. Eu queria passar mais tempo com vocês. Todos nós. Podíamos tomar um sorvete, que tal? Eu sei que a sua mãe não vai, mas você, a Samantha, o vovô, a vovó... Seria bom, né? Sabia que você estava meio estranho hoje. Senta aí, pai. Eu vou te dar uma aguinha, tá? Por que eu tenho que sentar? Tô, pai, bebe aí. Tá bom, eu vou beber água. Pronto, já bebi água. O que houve? O vovô morreu, pai. Ele morreu já faz um tempinho. Não. Não, não. Não, não. Não me diga isso. Onde eu estava? Você está chorando? O que aconteceu? Nada. Ele só ficou velho. A vida é assim. Ai, droga. A gente nasce, vive e morre. Ai, meu Deus, eu tenho que ir. Não, peraí. Suzy, adia minha próxima reunião. Não, não, não. Faz a sua reunião. Faz a sua reunião aí. Por que você está chorando, pai? Eu estou bem, eu estou bem. Eu só estou atordoado. Só isso. Estou atordoado. Você vai me fazer chorar, pai. Eu não preciso ir embora. Você está ótimo. Está tudo bem. Tudo bem. Tchau. Meu Deus. Ele não vai te levar lá. Me levar para onde? Ao momento em que ele morreu, você não estava lá. É claro que não estava. Pode me levar na última vez que eu o vi, por favor? Oi, pai. Desculpa te incomodar. Se importa de ver de novo o meu projeto do shopping? Este aqui é mais barato. Mas se olhar isto, vai ver que tem uma continuidade estética natural muito melhor. Mais barato, como eu disse. Agora eu tenho que checar os meus e-mails, tá? É, tem razão, pai. Ele não tem razão. Você é um estúpido. Olha isso. Surpresa. Oi, vovô. Oh, meu Deus. Quando você ficou tão bonitão? Sabe, Michael, eu tive uma ideia maravilhosa. Sua mãe vai jogar canastra com as amigas esta noite. Eu pensei, ah, que ótima oportunidade. Você, o Ben e eu devíamos sair juntos, uma noite só de homens. Não posso. Como não pode? Em algum momento você tem que comer. A gente podia ir assobiar para as meninas bonitas. Para mim, fechou. Viu? Ele fechou. Eu não sei o que isso significa, mas ele fechou. Ei, por favor. Não faça este gesto para mim. Vamos fazer o seguinte. Se você for, eu te ensino o truque da moeda. Pelo menos, olhe para ele. Eu vou te contar o segredo. Não, pai. Você não quer saber como é que eu faço... Não sei como você faz este truque estúpido. Eu sempre soube. Agora pode me deixar trabalhar? Você sempre soube? Você é ridículo. Tá bom. Desculpe ter vindo sem avisar antes. Eu te amo, filho. Tchau, vóvô. Eu te amo. Pai. 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 Eu te amo, filho. Tchau, vóvô. Eu te amo, filho. Eu te amo, filho. Eu também te amo, pai. Sentirei sua falta. Você sabe, né? Adeus. Teodor K. Nilma. Sinto muito pelo seu pai. Se tem uma coisa que eu não queria fazer, era levá-lo. Como assim levá-lo? Eu sou um anjo, Michael. Anjo? Pensei que os anjos protegessem as pessoas. Sou o anjo da morte. Chegou a hora do seu pai. Desgraçado. Tá bom. Me deixe em paz. Me deixe em paz. Você já se divertiu. Me leve para um lugar bom. E agora, gente, está na hora do Sr. Nilman dizer algumas palavras. Vai firme, Michael. Discurso. É. Bolo de casamento. Bolo de casamento. Então, onde é que está o noivo? Mostre-se. Oi, pai. Ben. Eu não perdi o casamento do meu filho. Nossa, que extraordinário. Quem é a moça de sorte? Muito engraçado, Sr. Nilman. Tia Peggy, é a senhora? Meu Deus, como está velha. Não. Não. Eu só estou brincando. Ela sabe disso. Mãe. Esposa do bem. Bem-vinda à família. Obrigada. Parabéns. E vamos nos divertir muito esta noite. Olha só, mamãe. Você está linda. Michael, querido. Você não me beijava assim desde que era um garotinho. Você é maravilhosa, mãe. Você sabe que eu sei disso. Oh, querido. Que gentil. Sabe, Michael. Seu pai adoraria estar aqui. Eu sei, mãe. Pois é. Fico feliz por estar aqui. Oh, eu também. Eu também, eu também. Está tudo lindo. Hum, lindo casamento. Olha só para ela. Dona é a minha favorita. Você foi um bobo em deixar seu casamento acabar. Mas eu não vou estragar sua noite. Falo com você depois. Cristina. Oi, Trude. Tudo bem? Michael, você foi tão generoso em pagar as despesas do casamento e a lua de mel das crianças. É verdade. É, obrigada mesmo. De nada. A mulher do bem parece uma boa moça, não é? Ah, eu acho ela maravilhosa. Não, com toda certeza. E agora vai uma que vocês devem lembrar. Cranberries. Que coincidência, não é? E eu já que é o casamento do nosso filho, se importa se eu dançar com o meu ex-marido um minuto? É claro que não. Obrigada. Mas você traga de volta a meia-noite, hein? Nozinho. Deixa comigo, Bill. É do calçado, amigo. É do calçado, cara. Ainda é o mesmo perfume? Depois de todos esses anos. Eu não sei. Tá feliz? É claro que eu estou feliz. O nosso filho acabou de se casar. Não estou falando disso. Tá feliz com o jeito que nossas vidas terminaram? Terminaram. Ainda não terminaram. É. Essa é a minha dana. É, isso mesmo. Aquele é a Samanta? É. Ei! O que está fazendo? Pode colocar o casaco agora mesmo. O que é que deu em você? Ah, desculpa. É que eu não estou acostumado a te ver tão adulta assim. Bom, se esse é o seu jeito de dizer que eu estou bonita, então obrigada. Vamos comer bolo. Vamos apostar corrida, pai. Vamos. Michael, você está bem? O médico! Chame o médico! O que está acontecendo? Adiós. Michael! Pai! Pai! Eu sou uma peda-síriais. Do you have to laugh, Parker? Uma dança? E você rompe uma artéria? Por que você me fez perder toda a minha vida? Você estava avançando rápido para ter sucesso na vida, muito antes de me conhecer. Você viveu a vida que escolheu, chefão. Essa não é a vida que eu queria. É? Produzida, escrita e dirigida por Michael Newman. Parece que é. Ei, você acordou, está melhor? Estou melhor agora, que vocês estão aqui. A Samantha já está aqui há 36 horas. Ela disse que não sairia do hospital até você acordar. Por que fez isso? Porque você é meu pai. Pensei que o seu pai fosse o Bill. Eu tenho dois pais. E um deles me disse que ia viver até os 200 anos. Lembra? Vocês dois precisam dormir um pouco e eu preciso pegar o avião na hora. O Big Bang precisa sair para a sua lua de mel. Ah, eu acabei de cancelar a lua de mel. O negócio com a Kenceton corre o risco de ser cancelado. Eu tenho que ver isso. Ah, não. A Julia pode ir para a Itália a qualquer hora. Não. Não é tão importante. Isso não é justo com a sua mulher. Pai, ela entende. Mantenha o negócio próspero é mais importante. Com licença, me desculpe. Eu vou ter que sair. Ele precisa descansar. Tchau, pai. Ben. Ben. Tchau, pai. Não. Ben. Não, Ben. Não, Ben. Tire isso de mim. Não. Opa! Paradinho. Você não pode ir lá fora. Eu tenho que falar com o meu filho. Não vai a lugar algum. Volte já para a cama. Aquele no meu colo inferno. Onde? Michael. Aquelas máquinas estão te mantendo vivo. Eu tenho que falar com o meu filho. Michael, pare. Não. Michael, não precisa acabar agora. Eu tenho que falar com o meu filho. 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 , eu tenho que falar com o meu filho. Pai, o que você está fazendo? Pai Papai? Socorro! Socorro! Pai! Socorro! Família, 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 família em primeiro lugar, família, família em primeiro lugar, Luan de Mel, Luan de Mel, Luan de Mel, eu te amo. Samanta, minha filha, Samanta, eu não cheguei aos duzentos, mas eu te amo. Eu também te amo. Eu, 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 eu. Não, não, não. Me desculpa. Michael, o bilhete para ela está no seu bolso. Você ainda vai me amar amanhã, sim? Para todo o sempre, querido. Hora de partir. Hora de partir. Oh! Onde estou? Está na cama, mesa e mais além, moço. Eu estava vendo você dormir. Parecia que estava tendo um sonho louco. O quê? Os clientes não deveriam deitar nas camas, mas eu deito às vezes. Estou de volta na loja? Sou jovem de novo? Sou jovem de novo? Você não é tão jovem. Eu sou jovem. Você está na segunda metade da vida. Não, não, não. Estou apenas começando a viver, meu bem. Olha só para você. Você quer um amigo? Você quer um amigo? Eu vou ser seu amigo. Eu vou ser seu amigo. Meu Deus! Meu Deus! Meu carro horroroso! Medíocre porcaria de classe média. Que lindo! Eu te amo! Eu te adoro! Pai! 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 Olha ele aí! O que aconteceu? O que foi? Nada, nada não, mãe. Está tudo ótimo. Eu só queria dizer que eu amo você. Eu te amo. Eu também te amo. Eu também te amo. Me conta como faz o truque da moeda, por favor. Isso está me deixando maluco. Um mágico nunca deverá seus segredos. Entretanto, se nos convidar mais vezes para jantar... Vamos jantar amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã também, a qualquer hora que você quiser. Você precisa parar. Vou ter um ataque cardíaco. Quem tem ataque cardíaco sou eu. Mãe, muito obrigado por me dar a luz, viu? E eu sei que dói, tá bom? Você não faz ideia. Mas, querido, por favor, não fume mais maconha. Isso eu já não posso prometer. Bom, já que eu acordei, o que você acha? Se me fizer a massagem, primeiro. Tá, vamos dormir. Mamãe, mamãe, que barulho é esse? Ai, a boca do barulho, meu amor! Mas o que tá acontecendo aqui? Shhh! Ei, silêncio, né? Tô tentando me concentrar. Eu tô aqui acordado a noite toda, me matando pra planejar todas as atividades do nosso acampamento de 4 de julho, mas vocês não me deixam pensar. Ah, você quer tempo pra pensar? É. Por que não pensa no fato de você acor... Co... Acor, co, co, co. O que você disse? É, foi isso mesmo que você ouviu. Se continuar com essa atitude estranha, eu não vou conseguir trabalhar durante um ano e eu tenho que planejar mais dez férias. E isso te deixaria feliz? Com meu doce estragado. Me dá esse bocão aqui. O que tá acontecendo aqui? Pê, pê, meu filho! Que que eu senti muita saudade que eu sou pra você, meu filho! Sabe de uma coisa? Vamos terminar a casa na árvore e vamos dormir lá no próximo final de semana. E de agora em diante nós vamos nos exercitar juntos, tá legal? Legal! Legal! E você? Hã? Uh, que pulo impressionante, eu te amo! Um dia você será a garota mais sexy que existe, mas ainda precisa ter cultura, tá? Então amanhã eu vou te ensinar cálculo. Você sabe cálculo? Ah, eu sabia que você ia me pegar nessa. Tá bom, a mamãe te ensina. Agora vão descansar porque amanhã nós vamos acampar, hein? É, vai ser maravilhoso! E põe o suéter, viu, Samantha? E nunca mais tire! Tá bom! Ai, Sundance! A vida de cachorro passa rápido, né? Então tá na hora de você apreciar o que é bom de verdade. Vai fazer sexo. Isso, olha lá o seu namorado, vai lá! O que é isso? O que você tá fazendo? Não, vai para o Sundance, o pato não. Ah, num pet shop disseram que era fêmea. Eu acho que mentiram pra mim. Vai ficar aqui embaixo esta noite? Por quê? Tá ficando animada? É, então é 4 de julho e eu vou comemorar com a minha mulher. Sem pressa, fazer uma massagem e deixá-la completamente satisfeita. Querido, não é 4 de julho, ainda é dia 2. Oh, melhor ainda. Feliz 2 de julho pra você. Hum, acho que gosto deste feriado. Ah, é? Eu vou colocar minha fantasia de poucas rodas. E te encontro lá em cima. Eu levo o pato. Vou ligar pro meu pai e falar pra ele preparar a velha barraca. Michael. Como eu disse, gente boa precisa de uma oportunidade. Sei que você fará a coisa certa dessa vez. Com amor, morte. P.S. O corpo sexy da sua mulher ainda me deixa louco. Tá bom, morte. Quem quer briga de travesseiros? Quem quer briga de travesseiros? Give it to me now. Oh, yeah, yeah. We're at Miracle Mile. We're flat broke, but hey, what you doing is dark. The barrage gets flying in for your child. Cry, cry, but when the night is falling. You cannot find a plan, plan. You feel your dreams breaking, just then. You've got the music in you. Don't let go. You've got the music in you. One dance life. This world is going to flow through. Don't give up. You've got a reason to live. Can't forget. We only get what we get. Don't let go. I feel the music in you. You've got 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 the music in you. When I think of you tonight, I fly When I think you're losing sight, I cry When I think I can't go on You turn me up and make me strong You show me all in the light When I stumble in the dark, you can When I drill the light and see you there All my thoughts just come alive When I look into your eyes You could take me anywhere Everybody knows the pretty sun Everybody wants to have some fun Everybody wants to have some fun Oh yeah, oh yeah You could take me anywhere Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal